Oi pessoal, mais um vídeo aqui para o canal e hoje eu vim fazer com vocês uma receita bem gostosa, bem simples e que dificilmente alguém não goste. É uma receita de escondidinho de carne seca, é bem simples, o escondidinho é o purê, a carne seca e o purê. O purê eu vou fazer de mandioca, calma, não é difícil, é super tranquilo, eu vou mostrar tudo para vocês e também vou aproveitar para testar meu fogão novo, quem me segue nas redes sociais, lá no Instagram viu que eu recebi um fogão lindaço da Atlas, super completo com grill, com turbo convecção, mesa de vidro, lindaço mesmo. E aí eu quero dividir com vocês então a experiência de usar o grill. Então gente, se vocês já gostaram da ideia do vídeo, da receita que eu vou passar, já curte aqui embaixo o vídeo, já se inscreve se você ainda não é inscrito, aciona o sininho para você receber aviso dos próximos vídeos que virão. E vamos cozinhar gente, vamos parar de conversa e vamos cozinhar. Então antes de qualquer coisa, a gente precisa escaldar a carne seca para tirar o excesso de sal dela. Eu coloco a água fervendo e retiro só quando tiver água fria e repito o processo por três vezes. Depois desse tempo eu cozinho essa carne por 40 minutinhos em panela de pressão. Para cozinhar a mandioca, eu também opto pela panela de pressão. Primeiro porque vai garantir que ela cozinhe mais rápido e segundo porque eu vou ter certeza de que ela vai ficar muito macia. Eu cozinho ela por mais ou menos uns 30 minutinhos e gosto também de colocar para temperar ela um pouquinho só de sal na água. Lembrando que é sem excesso porque a carne seca já tem bastante sal. Pronto, olha só, a mandioca está praticamente desmanchando e agora é a hora de tirar esses fiapinhos que tem, esses capinhos que tem no meio da mandioca. Isso vai atrapalhar a gente na hora de amassar e na hora de comer também não é legal achar esses talinhos no meio do purê. Então eu prefiro amassar nesse amassador de batatas, mas você pode fazer ou no garfo ou da forma que preferir. Só cuidado para não passar no mixer, para não soltar o amido e fazer aquela cola. A mandioca se você não tomar cuidado ela faz uma cola e aí estraga toda a receita. Olha só como ficou, bem amassadinho, bem espremidinho, do jeito que eu gosto. E no fogo baixo a gente vai fazer o refogado de azeite e alho para temperar o purê. Eu não sei se vocês perceberam o tamanhozinho da boca do fogão, ela se chama Smart Flame. Essa boca de fogão ela é própria para fazer molhos, para fazer cremes culinários, com toda a delicadeza para a gente não queimar. Então agora eu refogo o alho, aquele temperinho de alho caseiro, sabe, que já tem aqui no canal, vou deixar clicável para vocês, caso vocês ainda não conheçam. E aí é só a gente acrescentar a mandioca. Vou colocar sal, vou colocar uma caixinha de creme de leite. Eu sempre escolho o creme de leite de caixinha, porque já vem sem soro, acho mais prático, enfim. Vou caprichar numa colherada de creme cheese. Quem não quiser colocar creme cheese, pode substituir por umas 3 colheradas bem caprichadas de requeijão cremoso. Agora a gente mistura com carinho, para não soltar o amido também e fazer a cola. Pimenta do reino, mistura. E gente, tá pronto o purê de mandioca, isso fica divino. Agora é só reservar e o próximo passo. Então agora a gente vai picar alguns temperinhos para dar mais sabor para a carne seca. Eu vou colocar aqui um pimentão vermelho, um pimentão amarelo e também cebola e tomate. Vocês podem acrescentar o que vocês gostarem, tá? Ó, o pimentão eu gosto de colocar ele bem em cubinhos pequenininhos, eu acho que fica mais gostoso, enfim, mais bonito. A cebola eu já gosto de deixar ela em tirinhas meia lua, bem fininha também. E o tomate bem picadinho, pode picar com semente, com pele, com tudo. Não tem problema, sem segredos, tá? E agora eu vou picar a azeitona. Não tenho medida, tá? É sempre a olho que eu coloco a azeitona. Vocês podem colocar ou a verde ou a preta, a que vocês preferirem. E muita salsinha para colorir, para dar sabor. Para mim, salsinha é vida. Sempre falo isso, vocês já sabem. Bom, depois de tudo isso, vem aquela parte chatinha, que é desfiar a carne seca. Uma dica é desfiar ela ainda quente, não pegando fogo para queimar as mãos, enfim, morna. E eu gosto de desfiar com dois garfos. Se você tiver um jeito mais fácil, comenta aqui que eu vou adorar saber. Depois disso, a gente refoga a carne. É só aquecer o azeite, fritar um pouquinho de alho e fritar a carne. Quando vê que a carne começou a estralar, coloca todos os temperos. O pimentão, a cebola, o tomate. E aí deixa por último, com o fogo bem baixinho, a azeitona e a salsinha. Mistura bem. E deixa uns dois, três minutinhos só para pegar o sabor. E aí, então, eu já vou aproveitar para colocar o meu grill para aquecer. Eu vou programar aqui uns 20 minutinhos, mais ou menos, que é o tempo de dourar o escondidinho. E agora, eu vou montar o escondidinho. Primeira camada, uma camada não tão grossa de purê de mandioca. E muita carne seca. Aliás, toda a carne seca. Espalha bem, preenche toda a travessa. Agora vem a última camada do purê de mandioca. Não esqueça de espalhar muito bem. O purê vai aos poucos, com cuidado, para não subir a carne para cima. E agora, a gente dá aquela caprichada de queijo parmesão ralado, para gratinar e ficar bem bonito. Limpar a travessa para ficar bonito. E olha o grill como ficou vermelhinho. Gente, esse grill é vida. Eu estou amando. Esse era o meu sonho de consumo. Um fogão com grill. Vamos ver como vai ficar. Olha só, borbulhando. Já está bem douradinho. Fez uma casquinha bem crocante por cima. E no meio ainda ficou bem cremoso. Vocês vão ver agora. Olha só. Realmente, casquinha bem crocante por fora e por dentro cremoso. Vocês não podem imaginar o cheiro que ficou isso. Ficou uma delícia. E para quem achava que era difícil, viu só? Não é difícil. Super prático. E eu espero muito que vocês gostem. E se vocês gostarem, compartilha, curte, marca a vizinha, o amigo, a mãe, faz no domingo e depois me conta. Um beijo!